Ah, amor, que tragédia! O cachorro acabou de matar a sogra da minha colega Renata. Fala com ela aí, que eu tô muito fraca e nervosa. Meu Deus! Que maravil... Que tragédia! Como foi isso? Eu não sei. Fala com ela aí, porque eu tô muito nervosa. Alô, Renata? Como é que isso aconteceu? Oi, seu Rodrigo. O cachorro aqui em casa se soltou e acabou de matar a minha sogra. Valeu-me Deus! Ô, Renata, mas que tristeza. Deixa eu te perguntar, tem muita gente chegando aí? Tem sim, seu Rodrigo. Muita gente chegando. Eu posso te fazer um pedido? Sim, seu Rodrigo. Pode sim. Não vinde esse cachorro, pelo amor de Deus, que eu quero comprar ele. Vinde! Há 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 há